Hoje é o dia que Deus escolheu para libertar você de algo que pode destruir a sua vida, a sua família e a sua comunhão com Deus. E eu vou te contar o que é nesse vídeo. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. E louvado seja Deus pela sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é a sua relação com o dinheiro? Na sua opinião, o dinheiro ele é bênção na sua vida ou ele é maldição? Como é que você administra o seu dinheiro? Como é que você lida com esse assunto acerca de dinheiro? Será que isso é de Deus ou não? Hoje eu quero trazer uma importante revelação acerca dessa palavra. Porque Deus ministrou o meu coração de tal forma que depois de refletir acerca dessa palavra, eu mudei completamente a minha relação com o dinheiro. E isso tem feito toda a diferença na minha vida. E eu quero muito que você também tenha esse tipo de relação com o dinheiro. Porque a partir do momento que você tiver essa relação, a tua vida, os teus relacionamentos e tudo o mais à sua volta vai se transformar. Mas pra isso, você precisa receber essa orientação da palavra de Deus. Por isso eu quero orar por você agora e peço que você escreva o seu nome aqui nos comentários. Para o vídeo. Escreva o seu nome aqui nos comentários. E aproveitando, já deixa o seu gostei, aperta aí no gostei, por favor. Isso. Nesse sinal de joinha aí, dá um joinha. Tá bom? Inscreva-se no nosso canal. Eu quero adotar você em oração. Quero orar diariamente por você. Apresentar a sua vida diante de Deus. Mas pra isso, você precisa se inscrever. Clica no botão inscrever-se, clica no sininho do lado aí e escolha a opção receber todas as notificações. Assim você será notificado de todas as mensagens, todas as orações que eu fizer aqui no canal. Tá bom? Vamos lá? Ah, deixa eu te fazer um convite. Eu estou ao vivo aqui no canal, diariamente, às 6 horas da manhã, horário de Brasília, na live do café, onde a gente tem uma palavra de Deus. Diariamente. Participe comigo, tá bom? Hoje, às 6 da manhã, eu estou ao vivo no canal. Que Deus te abençoe. E agora, eu quero orar com você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento esta vida. E peço, Senhor, estenda a Tua mão. Ajude essa pessoa agora a abrir o coração para a Tua palavra, para a Tua mensagem, para a Tua orientação. Que cada pessoa que me ouve agora, sinta a Tua presença e permita que o Senhor fale profundamente com ela. Que nenhuma distração, nenhuma dor, nenhum desconforto, nada, absolutamente nada, atrapalhe essa pessoa de receber a Tua orientação por meio da Tua santa e bendita palavra. Que todos os corações possam se abrir e acolher a mensagem do céu. Em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Depois que eu te entregar a mensagem, eu quero fazer uma oração mais completa ainda. Uma oração, clamando a Deus pela Sua saúde, pelas Suas finanças, pela Sua vida familiar. Enfim, eu quero fazer uma oração especial abordando todas as áreas da Sua vida. E farei também uma oração especial pelos nossos ofertantes. Tá bom? Então, fique comigo. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do Livro Digital Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 10, versículos de 24 a 26. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou, Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Aqui é o final de um diálogo que Moisés tem. Na verdade, uma batalha de libertação contra faraó. Moisés, instruído por Deus, quer que o povo vá prestar culto a Deus, adoração e sacrifício. Mas faraó tenta de todas as formas impedir o povo. Primeiro ele quer que o povo fique no Egito. Depois ele diz que pode sair do Egito, mas não vai muito longe. Depois ele diz, pode ir para o lugar que vocês quiserem, mas deixem as mulheres e as crianças aqui. Depois que ele vê que não consegue, muita praga que vem sobre ele, ele decide, bom, então tá bom, pode ir vocês para onde quiserem, vão com as mulheres, com as crianças, mas deixem os rebanhos, os seus bens aqui. E sabe o que é que isso significa na minha e na tua vida, que é isso que importa? Esse texto nos mostra algo muito, mas muito, muito importante para a nossa total libertação. Hoje eu estou falando com pessoas que talvez se libertaram de muitas coisas na vida, inclusive de vícios terríveis, mas não conseguiram se libertar de algo que ainda aprisiona o seu coração. E nesse texto nós conseguimos entender a importância da total libertação, inclusive dos bens. Quando o faraó faz essa proposta para Moisés, para que eles vão, mas deixem os rebanhos, o faraó que é uma figura do diabo, ele está dizendo assim, vocês querem adorar a Deus? Podem adorar, vão servir ao Senhor, mas vão de mãos vazias. Deixe que eu continue controlando os seus bens, o seu dinheiro, a sua carteira, as suas riquezas, e que eles continuem controlando você. E aqui eu preciso te lembrar de um ditado muito importante quando o assunto é dinheiro. O dinheiro é um ótimo escravo, mas um péssimo senhor, um péssimo patrão. Se o dinheiro é teu empregado, se é você quem manda no teu dinheiro, ótimo. Mas o problema é que muitas vezes o dinheiro é o senhor de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que na igreja você pode falar sobre tudo com elas. Você pode falar de libertação, de exorcismo, de cura, de cura interior, de milagre, do que for. Você pode falar com a pessoa, até mesmo de assuntos íntimos. Mas quando você fala dinheiro, parece que a pessoa se fecha. Parece que a pessoa se comporta igual aquela pessoa que tá numa prisão, enquanto tá comendo assim, que ela tapa o prato com a mão pra ninguém chegar perto e tomar um bocado dela. Sabe aquela pessoa assim que se você fala em dinheiro, ela já pensa, nossa, até agora tava bom, mas agora deixou de ser espiritual. Essas pessoas normalmente são controladas pelo seu dinheiro. Elas morrem de medo de alguém tirar um centavo delas. Ainda que esse centavo seja pra alimentar uma pessoa faminta. Ainda que esse dinheiro seja pra amparar alguém que está passando necessidade. Ainda que esse dinheiro seja pra tirar pessoas do mundo das drogas. Tirar pessoas do mundo da escravidão, do pecado. Mas se você falar em tirar alguma coisa dessas pessoas, elas se fecham. E olha, é interessante que muitas pessoas pensam que Deus precisa do dinheiro delas. Ah, Deus tá querendo pegar o meu dinheiro. Pra quê? Deus não precisa de dinheiro. É verdade. Deus não precisa mesmo. Nem de dinheiro e muito menos do seu dinheiro. Agora, por que é que nós somos instruídos a honrar o Senhor com os nossos bens? Porque é isso que está escrito em Provérbios 3, 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Meu irmão, minha irmã, entenda de uma vez por todas. Deus não está preocupado em tirar coisas de você. Ele está interessado, é na sua entrega. No sentido de não permitir que os bens se apoderem do seu coração. É verdade que tem muito pastor malandro, bandido, que tira dinheiro dos pobres pra poder andar de carro importado, pra ter mansão, pra viver vida de luxo. Tem muito pastor bandido, sim. Assim como tem médico bandido, que a gente vê de vez em quando na televisão. Médicos bandidos, que às vezes matam pessoas. Às vezes aproveitam-se da bondade de uma pessoa. Às vezes violentam pessoas, abusam de pessoas. Assim como tem advogado bandido também. Ou seja, tem bandido em toda parte. Mas muitas pessoas, elas usam essa desculpa, esse argumento de que pastor ou padre, seja lá quem for, é aproveitador. Porque no fundo, no fundo, ela não quer se desprender do recurso que ela tem. Ela não quer que peçam o dinheiro dela, porque o dinheiro, na verdade, na vida dela, não é um escravo. Ele é um senhor. É ele que manda nela. Sabe, queridos? A palavra nos orienta que nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou serve a mamão. Aquele que tem dificuldade em doar, em entregar uma oferta, em ajudar, em estender a mão. Aquele que vive apegado ao seu dinheiro. É uma pessoa que não sabe, talvez. Mas ela é escrava do dinheiro. Quando Jesus encontrou-se com aquele jovem rico que disse que queria segui-lo. Jesus disse ao jovem, vai, vende o que você tem e dá aos pobres. Não é porque Jesus estava desprezando o dinheiro daquele jovem. Porque seria muito bom que aquele jovem pegasse o dinheiro e colocasse nas mãos de Jesus para ele fazer missões. Seria bom. Mas a questão é que aquele dinheiro era um dinheiro amaldiçoado que estava tomando o coração daquele jovem. Ao tal ponto que ao invés de fazer o que Jesus mandou, ele abaixou a cabeça e saiu entristecido. Porque ele era dono de muitas riquezas. Mal sabia ele que as riquezas é que eram proprietárias dele. Eram as riquezas que mandavam nele. Então, quando a gente fala numa oferta, num amparo ou necessitado, em você fazer uma doação, não é que a gente quer tomar o seu dinheiro. A gente quer que você seja senhor desse dinheiro. Faça ele te servir e não você servir a ele. O dinheiro em si não é o problema. O problema é quando ele manda em você. E olha, no Salmo 62, verso 10, diz assim, Se as tuas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Porque muitas pessoas colocam o coração e permitem que o dinheiro se torne o seu senhor. Cuidado, porque isso é avareza. Colossenses 3, 5, Paulo diz que avareza é idolatria. Quando nós idolatramos algo, nós estamos colocando esse algo no lugar de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu quero orar para que você seja completamente livre para mandar no seu dinheiro e para que ele não mande em você. Para que você saiba que nós precisamos honrar a Deus, inclusive com os nossos bens. Não porque ele precisa de dinheiro, mas porque nós precisamos nos desprender. E nos desprendendo dele, Deus nos dará mais. Porque se você conseguir se desprender desse pouco, certamente Deus poderá colocar muito que você não vai se tornar escravo dele. Agora, se no pouco você já é escravo, você já é muquirana, você já não consegue se desprender, imagine se Deus colocar muitas riquezas nas suas mãos, você não conseguirá permanecer na presença de Deus. Para isso eu quero orar, meu irmão, minha irmã, para que você entenda que Deus quer libertar você por completo, inclusive das riquezas, porque assim ele poderá te dar muito mais e você não vai fazer do dinheiro um senhor, um ídolo, a disputar lugar com Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, essa minha oração é para que o Senhor nos liberte de todo e qualquer recurso que tente ganhar o nosso coração. Nós não queremos ser mandados pelo dinheiro, nós queremos mandar nele. Nós queremos nos desprender dele. Nós queremos exercer senhorio sobre os nossos bens. Que nós possamos controlar e administrar os nossos bens. Que o diabo não venha querer administrá-lo por nós. E pior, fazer desses bens um Senhor para nós. Meu Deus, assim como Moisés disse não ao inimigo, a faraó, para que este não controlasse os seus bens, nós também, hoje, queremos dizer não à escravidão do dinheiro, à escravidão dos recursos. Nós queremos ser totalmente generosos, desprendidos. Deus, nós queremos, ó Deus, usar o que o Senhor nos deu para abençoar vidas, para fazer pessoas alcançarem também uma vida melhor. Nós queremos, ó Deus, usar aquilo que o Senhor nos deu para te honrar, para glorificar o teu nome, para que assim, ó Deus, o Senhor possa fazer milagres por meio de nós. E para que assim, o Senhor possa acrescentar muito mais nas nossas vidas. Porque eu sei, ó Deus, que à medida que vamos nos desprendendo, o Senhor vai dando mais e mais e mais, porque assim, o Senhor percebe que nós conseguimos ser senhores do dinheiro, do recurso, e não escravos dele. Essa, Senhor, é a minha oração. Eu também peço, ó Deus, a cura para os enfermos, os acamados. Eu peço a libertação para aqueles que estão sendo atormentados por espíritos maus. Eu peço, Senhor, a restauração dos casamentos, dos relacionamentos. E eu peço, Senhor, faz um milagre na nossa vida. E agora, meu Deus, de forma toda especial, eu quero apresentar no teu altar a vida dos dizimistas, dos ofertantes, das pessoas que estão fazendo um propósito, um voto com o Senhor. Há pessoas que precisam de um milagre, meu Deus. Há pessoas que estão clamando por socorro, que precisam de uma resposta urgente, que precisam, ó Deus, receber uma orientação divina. Há pessoas que precisam de saúde, de uma restauração no lar, de um trabalho, ó Deus. Há pessoas que estão desempregadas, endividadas. Eu oro e peço, meu Deus, por essas pessoas. Abra portas diante delas. Abra os caminhos delas, ó Pai. Eu peço também, Senhor, toca nos negócios, nessas pessoas que têm o seu comércio, têm um estabelecimento, uma agência de trabalho, de serviço. Meu Deus, eu oro pelas causas das pessoas que estão à beira de uma falência, estão passando por uma crise. Meu Deus, estenda a tua mão e ordena a bênção da restauração. Envia recursos, envia bênçãos, e que um grande milagre na vida financeira dessas pessoas aconteça, e assim elas possam glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, meu Deus. Amém. Durante a oração, algumas pessoas sentiram desejo de ofertar, de dizimar, de fazer um voto com Deus. Eu estarei orando por você, para que Deus te dê recursos, para que você possa se tornar um ofertante nessa obra. E se você quiser, basta mandar uma mensagem para esse nosso telefone que está aparecendo aí. Basta mandar uma mensagem para o telefone 43 92001 2973. Esse número de telefone é também a nossa chave PIX celular. Se você quiser fazer um PIX, você pode usar esse número como chave PIX celular, e você estará contribuindo com esse ministério, que tem abençoado vidas, resgatado pessoas, ajudado pessoas na recuperação das dependências químicas. E você pode também ser um parceiro desta obra. Eu oro para que Deus te dê recursos, te dê disposição, e que você receba muito mais do que aquilo que está semeando, ofertando. Essa é a minha oração em nome de Jesus. E agora, por favor, inscreva-se no canal, nesse canal que você está, e inscreva-se no meu outro canal, Ney Santos, tá bom? E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo aqui um vídeo que pode abençoar a sua vida. Ah, eu estarei ao vivo hoje, às 6 horas da manhã, aqui no canal, na nossa live do café. Fique com Deus, eu estou indo com ele também.